Meu nome é Elisângela, sou conhecida como Elis de Sá. O meu grupo é o grupo Cabelinhos do Bem, que trabalha em parceria com a Unidas para Sempre. Hoje o evento é da Unidas para Sempre. O Cabelinhos do Bem coloca mega hair em mulheres que tiveram câncer. Nós fazemos um acompanhamento durante mais ou menos um ano e meio até o cabelo delas crescer e chegar até o ombro. E o Cabelinhos do Bem hoje também faz distribuição de cesta básica. E eu dou um curso de mega hair para o Cabelinhos do Bem e para o Unidas para Sempre, as meninas do Unidas para Sempre, para elas poderem voltar para o mercado de trabalho. O Cabelinhos do Bem tem três anos, o Unidas para Sempre tem dois anos e meio. Sou Jaqueline, fundadora do projeto Unidas para Sempre. Ele existe há dois anos. Eu tive câncer em 2016, passei por quimioterapia, todo tratamento. E começamos a montar um grupo de amigas que cresceram nessa proporção. E eu como paciente, sei que está juntas, que o amor, o apoio que às vezes a gente não tem, a gente encontra aqui. Eu acho que esse amor é 70%, acho não, ele é 70% da nossa cura. Grupa de 256 mulheres cometidas pelo câncer de mama e também por outros tipos de câncer. Ali a gente tem nutricionista, psicóloga, neuropsicóloga, nutricionista molecular, mastologista, oncologista, micropigmentadora. Nós temos pacientes que nos procuram de todo o Brasil e fazem parte do Brasil. Nós temos sete meninas que são fora do Brasil, pacientes brasileiros e que estão lá. E fazem parte do Unidas. Eu acho que o tratamento de câncer teria que ser mais humanizado. Isso é o tal, o governo humanizar um pouco mais o tratamento. Você ter políticas públicas que humanizassem mais esse trato com as pessoas que estão enfrentando. Que dessem um apoio psicológico para os familiares, porque às vezes os familiares abandonam por não ter nem conhecimento da doença. Eles acreditam que quando chega o diagnóstico do câncer já é uma sentença de morte. Ainda tem esse entendimento aí? Ainda tem esse entendimento e na verdade não é isso. Então eu acho que o governo tinha que priorizar a humanização do tratamento do câncer. É a minha humilde opinião. Eu não sou paciente, mas o que eu vivo com elas, eu percebo que falta essa humanização. Só para vocês terem uma base, são 70% das mulheres que são abandonadas por seus companheiros de ano pelo tratamento. Qual a finalidade dos encontros como esses daqui? A finalidade é trazer para elas uma reestruturação familiar, uma reestruturação com os amigos, voltar a viver. Essa é a intenção primordial do projeto. Para encontrar vocês, por meio eletrônico, quais são os canais? Nossas redes sociais, arroba cabelinhos do bem, arroba unidas para sempre. No Facebook, cabelinhos do bem, unidas para sempre, no Facebook, unidas para sempre. E tem nossos números de telefone também, que é o WhatsApp, 21 99 873 4713, e o da Jack, 99 160 6851. www.microso.com.br www.micros.com.br Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau.